Neste vídeo quero falar acerca da falácia do ataque à pessoa. Mais uma das falácias muito comuns, que normalmente não vem só. Muitas vezes tem a ver com uma falácia do desvio da atenção. Traz-se para a mesa algo pouco pertinente, muitas vezes. Mas cada caso é um caso. Então a falácia do ataque à pessoa consiste formalmente em quê? Pessoa X afirma o argumento P. Pessoa X tem uma característica negativa. Logo, o argumento P é falso. Ora bem. Quando uma pessoa está num diálogo racional, ou num debate tealético, seja o que for, em que se trazem argumentos para a mesa, onde é suposto haver assíntese, antítese, até, seja o que for, se procuram as congruências, incongruências, o que está a entrar certo, errado, válido ou inválido, o mais importante é nós lidarmos com os argumentos, lidarmos com os factos, dependendo do campo em que esteja a explorar. e não a pessoa. Claro que há casos em que faz um certo sentido uma pessoa fazer um... entre aspas, um ataque à pessoa. Mas muitas vezes tem mais a ver com um desvio da atenção. Às vezes uma pessoa foca numa característica negativa, ou até há algo que aconteceu com a pessoa num passado longínquo, se for preciso, para desviar a atenção do argumento, quando o que uma pessoa tem de analisar é os argumentos num diálogo racional, quando se pretende num diálogo racional, num debate tealético, seja o que for saudável, onde haja boa fé, o que uma pessoa tem de analisar é os argumentos. Isto também acontece no dia-a-dia, por exemplo, aquela famosa frase, olha para o que eu digo e não para o que eu faço. Às vezes um pai ou uma mãe podem estar a passar determinados ensinamentos aos filhos, mas claro que uma pessoa deve ensinar através do exemplo. Mas quando há um ensinamento, o mais importante é a argumentação. Se o pai ou a mãe conseguem ou não conseguem, em termos de argumentação, isto apesar de não ser irrelevante, mas em termos de lógica é irrelevante. Pelo menos no campo das falácias, dirige a argumentação. Claro que, como é óbvio, os pais devem dar o exemplo. Por exemplo, um pai que diz ao filho fumar faz mal. E o filho, mas tu fumas pai. O facto de ele fumar não nega o facto de fumar fazer mal. Que é o que está principalmente em causa, em termos de teorias de argumentação. Apenas o filho denunciar, mas tu fumas. O facto de ele fumar não significa que afinal não faça mal. Significa apenas que ele não dá o exemplo. Ou que poderá haver uma incongruência nesse sentido, mas ele pode ter consciência do que faz mal, por exemplo, mas está viciado e pode eventualmente estar a pensar em alterar essa circunstância, essa situação, esse vício. E nada nega o facto de fumar a saber que fumar faz mal. Portanto, o que está em causa neste argumento é o facto de haver até factos que fumar faz mal. E esse ataque à pessoa, entrasse, depois a falasse. Ah, mas tu fumas. Pronto, fuma. Não dá o exemplo, relativamente àquilo que diz. Não significa que fumar deixe de fazer mal só porque afinal o pai fuma. Este exemplo. É como de repente também aparece uma pessoa a falar. Ah, fumar afinal, agora estou a dar exemplos acerca de fumar. Fumar não faz mal à saúde. E depois já há o argumento por trás. Ah, mas você tem uma empresa de tabaco. É normal que diga isso. Faz sentido a pessoa colocar essa questão. Ou colocar essa afirmação. Mas o que está em causa é analisar se de facto a proposição, ou se de facto fumar faz mal ou não. E não atacar a pessoa. Claro que é estranho isto. No palco político acontece muito. As pessoas estão sempre a atacar umas às outras. Às vezes atacam mais umas às outras do que atacam entre aspas. Os argumentos. E uma pessoa deve-se centrar essencialmente nos argumentos. Nos factos. Principalmente quando se está num debate dialético, num diálogo racional, em que se quer chegar a uma conclusão onde é preciso tomar decisões. Muitas vezes decisões políticas, por exemplo. Portanto, até todas as pessoas têm um passado. Por exemplo. Uma pessoa deve... Vamos imaginar uma pessoa que consumia droga, por exemplo. E ela diz... Não se deve consumir droga porque faz mal à saúde, ou que prejudica muito em vários níveis. Ah, mas tu já consumiste droga. O que a pessoa está a dizer de não se deve consumir droga ou não se deve fazer isso, não nega o facto... O facto de ele ter consumido não nega nada o facto de ele estar a afirmar que consumir drogas faz mal. Porque, neste caso, ele está a afirmar que consumir drogas, no sentido geral, faz mal à saúde. É esse argumento que está em causa. Ele pode ter consumido drogas e ter aprendido a lição, já não consumir e querer partilhar isso com as outras pessoas, dando o seu exemplo. Olha, eu passei mal por consumir drogas, por exemplo. Portanto, consumir drogas, no sentido geral, faz mal à saúde. Há ataques que as pessoas fazem às pessoas, porque por alguma razão pode parecer incongruente, mas muitas vezes são falaciosos. Então eu volto a dizer a lógica no sentido... a falácia no sentido formal. Pessoa X afirma o argumento P, pessoa X tem uma característica negativa, logo, o argumento P está falso. O que está em causa é reduzir o argumento a uma característica qualquer negativa da pessoa. Mas o que está em causa é perceber se o argumento é válido ou inválido, se aquilo que ele diz é conforme a realidade ou não, por exemplo. E não algum passado que essa pessoa possa ter, verdadeiro ou falso, seja o que for. Quando uma pessoa analisa argumentos, uma pessoa deve-se centrar nos argumentos. E, às vezes, quando há um debate dialético, um diálogo racional, onde se tem de chegar a uma conclusão e perceber o que é certo, o que é errado, o que é que se deve fazer, o que é que não se deve fazer, que decisão tomar, seja o que for, onde uma pessoa se deve centrar é nos argumentos. É nos factos. E não andar sempre a fazer taxas às pessoas, que muitas vezes é para distrair, é para distrair daquilo que é mais importante. É retirar o centro. Portanto, fica aqui uma pequena reflexão. Claro que estes exemplos foram os que me ocorreram neste momento. Valem o que valem. Portanto, se gostarem deste vídeo, dos meus vídeos, no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like porque é importante para fazer crescer o canal, e cumprimentos os filosóficos.